Foi na manhã deste domingo que os alunos se embarcaram para o Canadá no programa de intercâmbio Ganhando o Mundo do Governo do Estado do Paraná para ofertar a estudantes do ensino médio da rede pública estadual formação acadêmica em instituições de ensino estrangeiras que ofereçam o curso equivalente ao ensino médio no Brasil. Com uma pré-inscrição e pré-seleção, com mais de 6 mil inscritos, um por município foi selecionado. No nosso núcleo regional aqui de Campo Mourão, nós tivemos 5 selecionados Mamborê, Quinta do Sol, Campo Mourão, Iretama e Campina da Lagoa. Eles ficarão por 6 meses no Canadá matriculados em high school, escolas de ensino médio, e quando eles retornarem nós faremos toda a validação de estudo deles. Esses alunos ficarão em quarentena em Curitiba para cumprir o protocolo. Eles passarão um período isolados num hotel, farão exames de Covid pela CESA e só então embarcarão para o Canadá. E como que foi a recepção dos pais e desses alunos ao serem informados que eles foram escolhidos para este intercâmbio? Olha, foi um momento de muita ansiedade, porque cada seleção demorava um determinado tempo, mas quando descobriram ficaram todos muito felizes, muito ansiosos, participaram de todo esse processo, documentação, visto, passaporte, biometria. Então, assim, eles realmente estão muito felizes e cheios de expectativas para essa experiência incrível que eles terão. Expectativa e emoção tomou conta dessa mãe. Hoje a gente nem dormiu de tanta, tanto nervosismo. É um momento alegre, mas a gente tem os mesmos da gente, então a gente fica nervoso. Como que está a ansiedade para a viagem? Esse era o sonho do Gabriel. E agora, alegria também da mãe. Estou muito feliz, ansioso, nervoso também, porque sempre foi meu sonho fazer intercâmbio, então estou realizando um sonho agora graças a esse programa que o governo criou. E como que foi receber a notícia? Nossa, foi uma emoção em tanto, uma emoção inexplicável, praticamente. Muita alegria. É difícil no começo, mas a gente tem que entender que eles têm que ter esse processo, né? Então, de independência. Não é fácil, mas a gente fica com o coração a mil. Para a chefia do Núcleo Regional de Educação, essa van saindo representa muito. É um orgulho muito grande. Estes são os cinco primeiros alunos de um projeto que vai continuar e que muito nos orgulha. Tenho certeza que orgulha os pais que aqui se encontram. Então, neste momento, eles partirão daqui de Campo Mourão para Curitiba. E no meio da semana, eles estarão embarcando para o Canadá. A nossa técnica, Sara, os estarão acompanhando, né? E eu quero dizer assim, registrar. É muito orgulho. É muita alegria. E que isso sirva de exemplo para todos os outros alunos. Então, o Paraná está de parabéns. A Secretaria de Estado da Educação está de parabéns por um projeto tão inovador. E que eles, esses nossos queridos e amados alunos, que garantem a nossa sobrevivência, sirvam de exemplos para os demais, motivando os demais a também participarem deste projeto. Legenda Adriana Zanotto